Música Henrique visita a Turma do Ic desde 2013, acompanhado da avó. Sempre que pode, ele participa das atividades de integração do grupo, como a quinta semana do livro aberto, realizada no mês de abril. Henrique, tu gosta de vir aqui na Turma do Ic? O que? Gosto. O que tu mais gosta de fazer aqui? Eu gosto de brincar com o brinquedo e ler também lá na biblioteca. Tu gosta de ler então? Gosto. E que tipo de história tu gosta? Eu gosto de aventuras, assim. Ah, é ótimo. Principalmente porque meu neto adora ler, né? Ele, desde pequena eu lia pra ele, então ele, inclusive no colégio, né, tem as coisas dos livros também pra trazer. Ele é o primeiro, ó. Pega na biblioteca, tem aqui também, a gente pega um livro e leva pra casa, depois lê e traz. Muito bom. As atividades desenvolvidas no Centro de Convivência da Turma do Ic servem para tirar o foco da doença dos pequenos, enquanto eles aguardam o atendimento médico. As atividades, o objetivo é a integração, né, a socialização, a aprendizagem, estimulação, principalmente hoje, da parte da leitura. A Semana do Livro na Turma do Ic trouxe escritores santamarienses para incentivar a contação de histórias e teve o apoio da Academia Internacional de Artes, Ciências e Letras da cidade de Cruzalta. Na feira do livro aberto, os presentes puderam escolher algumas obras para levar para casa. Eu venho trazer aqui pro Ic tudo aquilo que eu acho que é fundamental pro bem-estar da pessoa. Pra pessoa ficar forte, pra pessoa ter coragem pra enfrentar as diversidades, pra entender o próximo, pra reconhecer as diferenças e aceitar a diferença das pessoas, é só através da leitura. Diferente de Henrique, Isabelle, que tem 5 anos, é uma das mais novas integrantes da Turma do Ic, e ainda não sabe ler. Apesar disso, ela não esconde o interesse pela leitura. Eu tenho que aprender a ler ainda. Então é tua mãe que conta as histórias pra ti? Sim, eu tenho muitas histórias na minha casa. E qual livro que tu escolheu aqui? Foi A Bruxinha, Muitas Trassoras. Eu acho muito importante, assim, porque até muitas delas, como acontece com a minha filha, agora estão um período longe da escola. Então, por mais que a gente em casa incentive muito o hábito da leitura, ela tenha muitos livros e adora, adora estar sempre junto com eles, ter essas campanhas, assim, acho que é um momento que favorece mais ainda pra ter essa consciência do quanto é importante ter o amigo livro, como a gente costuma dizer em casa, assim, que o livro é nosso amigo, nosso companheiro, que nos permite viajar pra outros mundos, né, conhecer outras histórias, outros personagens. Então, acho muito legal, assim, que a Turma do Ic proporciona e também a todas as crianças que frequentam esse espaço. E aí E aí E aí Tchau.